Fred de Silveira, pra quem tá chegando agora, tá em frente lá ao complexo prisional, onde pode sair a qualquer momento que o Alvará de Soltura já foi expedido, esse rapaz aí, Ian Alves, que na época foi acusado de ter matado o garoto Danilo, crime em 2020, caso de grande repercussão, só que ele foi absolvido no julgamento de ontem. Eu vou pra lá com o Fred ao vivo. Fred! Branquinho, pois é, um caso que vem com tantos desafios pra polícia desde o dia do crime, desde o dia do desaparecimento do Danilo, porque a gente recorda desse caso onde inicialmente o padrasto havia sido preso, ele ficou 12 dias na cadeia, depois foi liberado e agora o Ian, depois de quase 4 anos preso, ele é absolvido nesse julgamento que durou quase 12 horas, que aconteceu ontem. A gente continua e segue aqui na porta do complexo prisional, onde o Ian pode deixar o presídio a qualquer momento. A gente recebeu a informação de que o Alvará de Soltura já tinha sido expedido, ele já chegou aqui e a qualquer momento o Ian pode então deixar o presídio. Eu tô aqui com o Luiz Mar, que é o pai do Ian, que tá numa ansiedade só, né Luiz Mar? Desde o momento que nós chegamos aqui no começo da tarde, você já estava aqui, passou praticamente a tarde inteira aqui, tá nessa expectativa de voltar com teu filho pra casa e você conversava comigo dizendo inclusive que desde o começo sabia que teu filho não tinha envolvimento com esse caso. É, desde o começo eu sabia que ele não tinha envolvimento com isso, né? Porque ele conversou comigo, no começo eu já sabia, mas depois que eu entrei no presídio que eu visitei ele, aí eu tive certeza que ele não tinha nada a ver com isso. O que ele te contava disso? O que ele falava? Pai, não fiz, com certeza. Na época do crime, não teve como nós conversar com ele, né? Porque era até perigoso a gente que ele ia beirar, né? Mas aí depois de três anos que a gente conseguiu visitar, aí ele falou, ele falou pra mim chorando, falou, não foi eu pai, não foi eu que matei, eu tô aqui inocente. Aí de lá pra cá eu passei a visitar com ele todo mês, eu vou lá todo mês, faço visita, faço, levo cobalto todo mês, e é isso aí, agora eu tô ansioso, né, esperando ele sair. Eu só vou embora daqui hoje com ele, né? Só vou embora com ele na moto? Só vou com ele na minha moto. Agora me conta uma coisa, como foram esses anos pra família, né? Porque ele tinha 18 anos na época, hoje tá com 22 anos. É, se foi, teve na época aqui da repercussão, foi ameaçado, eu tive que mudar de Goiânia, passei três anos fora, aí depois que baixou a poeira um pouco, que eu voltei, que aí acabou o risco, aí eu voltei, aí passei a visitar ele na cadeia e tô esperando ele até agora. Agora, Luiz Má, como é que foi pra vocês, pra você e pra mãe, acompanhar a decisão ontem da justiça de inocentar o teu filho, né, no caso aí, de absolver o teu filho desse crime? Como é que vocês receberam isso? Nós já tavam esperando, nós já tavam esperando, que nós orávamos a Deus, né, todo mundo orando, nós já tavam esperando, já, certeza que ele ia ser absolvido. Agora, agora há pouco a gente conversava aqui sobre isso, né, porque inicialmente apontou o teu filho, o teu filho chegou inclusive a confessar o crime, depois ele fala pros advogados que foi diante de pressão, e vocês, inclusive você como pai, me perguntou agora há pouco, né, se não foi o meu filho, quem foi? Essa é uma resposta que todo mundo busca ali, principalmente na região, com o caso do Danilo, que aconteceu em 2022. É, agora é a... 20, perdão. Agora é a polícia abrir a investigação de novo, né, pra saber quem foi, pra mãe ter certeza, né, de saber quem foi que matou o filho dela, que a criança não pode ficar impune, né, o crime desse. Agora, daqui pra frente, a vida de vocês é outra vida, né, tentar seguir? É, agora daqui pra frente, esperar ele sair dali, né, ir embora pra casa e tocar outra vida, né. Primeira coisa que você vai fazer quando vê teu filho? Dar um abraço nele. Você vai se emocionar, né, pai, só de lembrar de tudo que teu filho passou aí? É ruim, né, porque esse trem aí não é pra gente, não. Aí dentro aí não é lugar de gente morar, não. Tá certo, Luiz. Mas obrigado pela contribuição com a gente aqui, Branquinha. A gente segue aqui na porta do presídio. Lembrando mais uma vez pra você de casa, o julgamento aconteceu ontem no júri popular, ele acabou sendo inocentado no caso absolvido. Esse alvarado de soltura, segundo a justiça, teria que ser expedido imediatamente. A liberdade dele, a gente sabe que tem todos os trâmites, não acontece de imediato, tanto é que a gente tá chegando aí próximo de 6h35, né, da tarde, da noite, perdão, e até agora ele não saiu. Mas a expectativa é que a qualquer momento ele possa deixar o presídio aqui. A gente tá com o pai também aguardando. Nós chegamos aqui, ele já estava aqui na porta do presídio no começo da tarde, e ele disse que não sai daqui enquanto o filho não for liberado, porque daqui ele já vai pra casa e de casa ele disse que vão seguir vida, possivelmente não ficar em Goiânia, porque querem seguir vida em outro caminho. A gente, inclusive, vai mostrar mais uma vez aqui, a gente tá na expectativa, porque a qualquer momento, não tem ali um tempo certo, ele pode então deixar o presídio, e a gente vai tentar, Branquinho, a todo custo aqui falar com ele, tentar ouvir o Rian um pouco aqui, o pai já autorizou, pra ele bater um papo com a gente assim que ele deixar o presídio. Branquinho? É, ele foi absolvido, né, Fred? Ali os jurados entenderam que não tinham elementos ali que indicassem que foi ele realmente quem cometeu o crime. E agora a gente não sabe o que vai acontecer, porque o Ministério Público pode entrar com um recurso ali anulando o julgamento, é o único recurso, mas uma nova investigação não pode ser feita a não ser que apareçam ali novos elementos, o que não apareceu até agora. E aí, a pergunta que eu falo, que eu faço, a pergunta que eu faço, e vou fazer, quem matou o menino Danilo? Quem matou? Será que um dia a gente vai ficar sabendo? Vem pra cá, por favor, daqui a pouco o Fred Silveira volta.